A primeira derrota do governo Lula já chegou, é meus amigos, e veio a galope com a PL da censura. A gente viu nas últimas semanas o governo fazendo pressão para que em caráter de urgência fosse votado o PL da censura, na expectativa que através dos seus aliados e força do orçamento secreto conseguiriam passar essa aberração contra a nossa liberdade de expressão. A verdade é o seguinte, estava tudo certo para o governo passar e calar a nossa voz, mas algo deu errado. Quem estavam com eles? Os influenciadores digitais como o Felipe Neto, a mídia tradicional como a Rede Globo, o Congresso Nacional com 10 bilhões de reais em emendas do orçamento secreto e, obviamente, os partidos satélites do PT, como o PSOL, os partidecos de esquerda. A expectativa era aproveitar a volta do feriado, afinal, os brasileiros ficaram três dias em casa falando da capivara, falando de qualquer assunto, menos da PL da censura. E aprovar rapidamente a toque de caixa lá na Câmara dos Deputados. Mas eles não contavam... Com minha astúcia. ...justamente com as redes sociais. Onde ainda, num país livre, eu, você, todo mundo que defende as liberdades se manifestaram e fizeram a pressão necessária para que os deputados, mesmo sob forte apoio aí de emendas, recuassem e ficassem constrangidos de votar. E parar para pensar que é justamente isso que essa PL quer fazer? Já imaginou se a PL já fosse lei? A gente não teria como fazer uma mobilização como fizemos nessa terça-feira e qualquer outro tipo de projeto desse tipo vai passar com muita facilidade. Tá aí o motivo, a razão pela qual o PT faz tanta força para aprovar a PL da censura. Além das mídias sociais, que aproveitamos muito bem, fazendo pressão em cada deputado, em cada partido, nas suas bases eleitorais, obviamente tivemos militância de oposição genuína que foram até Brasília e também fizeram lá um enfrentamento contra os deputados que estavam lá tentando passar a PL da censura. E eu destaco principalmente a atuação de campo do Movimento Brasil Livre, que sempre quando o Brasil precisa, o movimento está lá. E dessa vez não foi diferente. Mas o jogo ainda não acabou. Não acabou. Foi uma vitória sim, o Lula perdeu, perdeu feio. Com certeza Lula, Janja, dormiram com dor de cabeça. Lira se demonstrou enfraquecido, porém ganharam tempo. Acho que teve todo aquele constrangimento do relator Orlando Silva indo no microfone dizendo que ele precisava escutar os deputados, colocar algumas emendas. Mas na verdade ele fez isso porque não tinha votos. Não tinha votos porque a articulação do Lira, embora tenha tido tantas emendas envolvidas, 10 bilhões de reais, não foi suficiente. E com isso é o que eu falei. Lula e Janja dormiram com enxaqueca. Mas não podemos tirar a força da nossa pressão. Porque o que o governo ganhou agora? Mais duas semanas para tentar de maneira sorrateira trabalhar com cortinas de fumaça. Vão lançar um monte de assunto paralelo. Enquanto isso, nos bastidores vão tentar comprar votos de alguns parlamentares lá para que você não possa assistir mais conteúdos como esses nas redes sociais, por exemplo. Então vamos continuar a pressão. A nossa luta é manter a internet livre. Se você concorda com esse tipo de conteúdo, gosta do conteúdo do meu canal, já aproveita, confirma aí se você está inscrito. Se não está inscrito, se inscreva, já acione o sininho. E não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que atinja o maior número de brasileiros possível.